A CIDADE NO BRASIL 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 As stars estão lidando com o deslizamento da lua Parece que elas não estavam preparadas pra isso Não podemos dizer o mesmo do Jojo Ele usa isso pra distrair as stars Ei, o que tá fazendo? Nada Tomem essa Isso é incrível O Jojo tá em primeiro E pela primeira vez Um jump pode vencer a corrida O Jojo tá entrando na cidade O que tá acontecendo? Ah! Que metal todo é esse? Ah! Bom, vamos mais devagar Não precisamos ir tão rápido A vitória é certa Os jump chegaram perto de vencer Mas de novo As stars estão provando Que são as melhores Eu acho que é culpa de toda essa doença, desculpa Aí, o que houve? É culpa minha, trapaceei Olha, nunca é tarde pra mudar O mais importante é você tentar e dar o melhor até o fim Você consegue, tá bom? Prontinho, tirei Vamos, Jojo, ainda podemos vencer Vocês acreditam em mim? Eu vou provar que posso vencer sem trapacear É isso, bom trabalho Eu não acredito Para, 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 para Você tá bem? Tô, não foi nada Meus parabéns, você se esforçou até o fim Você é um bebê campeão Valeu, amigos Eu não teria conseguido sem o apoio de vocês Ei, Jump, na próxima, deixa a Jump Scooter pra mim E o vencedor é o Jojo Eu não, 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 eu Legenda Adriana Zanotto